A equipe do IFAM, representantes da prefeitura e o próprio prefeito de Laguna, Mauro Candemil, vistoriaram como estão as obras do mercado público. Os trabalhos estão concentrados no deck de madeira que terá cerca de 90 metros de comprimento e 12 de largura. A obra, que teve uma entrave junto ao BNDES, retornou no começo deste ano. A previsão de entrega é janeiro de 2020 com um custo total de mais de 5 milhões e meio de reais.